Momento da oração Grande e eterno Deus Sabemos que a igreja é Tua Senhor E glorificamos o Teu nome por isso E sei Senhor que Tu é responsável Para honrar todas as coisas Que a Tua Palavra diz E sustentar todas as coisas Que a Tua Palavra diz E em nome de Jesus Eu quero glorificar o nome do meu Rei Jesus E que a unção do Espírito de Deus Venha sobre esse lugar Para dar convencimento Clareza em todos os corações Daquilo que é necessário Realizar para que possamos Ficar purificados pelo Teu sangue precioso Em nome de Jesus Venha nos trazer Convencimento do Teu Espírito Abre-nos os olhos do coração Para que possamos ver as coisas espirituais Em nome de Jesus Em nome de Jesus Queremos rejeitar todo o Espírito do bem e do mal Que vem seduzir os nossos pensamentos Senhor Que vem encantar os nossos pensamentos Nós declaramos que esse Espírito da mentira Seja quebrado Esse poder Em nome de Jesus Que mantém os Teus filhos No engano Senhor Em nome de Jesus Quebra os laços da impiedade Senhor Corta Desliga das nossas mentes Os poderes das trevas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus E que todas as feridas Que estão alojadas Nos nossos corações Nossas memórias Que agora Tu desça Sob cada filho Teu Com brasas vivas do Teu rodar Senhor Para Cauterizar Todas as feridas abertas Que produzem Senhor Divisão Revolta Ira Discórdia Julgamento Crítica Venha queimar Fazer obras misteriosas Sobrenaturais Nesse lugar Senhor Libera aqui os sinais Os prodígios Maravilhas do Teu Espírito Nesse lugar Porque só Tu Tens poder Para transformar As mentes Só Tu Senhor Que a justiça De Deus Venha ser produzida Em nós Frutos de arrependimento Senhor Que nós Venhamos a produzir Frutos de arrependimento Que a Tua igreja Possa mostrar A realidade Do Cristo vivo Por meio Do Seu falar Do Seu andar Em tudo e qualquer lugar Que Tu levar Os Teus filhos Pai Em nome de Jesus Sim Jesus Todo aquele Senhor Que se endurece Contra Ti Fala pessoalmente Senhor Porque é tempo De humildade É tempo De mansidão Senhor É tempo De simplicidade Senhor Grande É o Teu nome Louvado Seja o nome Do Senhor Que a Tua paz Que o óleo Do Espírito Esteja descendo Que a luz De Deus Esteja descendo Sobre todos Para que Haja realidade Senhor Que todos nós Possamos ver A nossa Verdadeira condição Miserável Senhor Pedimos em nome De Jesus Ó Senhor Sei que só Tu podes fazer isso Por isso Eu glorifico O Teu nome Peço que a Tua unção Passe por todos E fale com todos Em nome De Jesus Pai Eu Te agradeço E Te louvo Amém Senhor Amém Senhor